Rio de Janeiro, 14 de julho de 1970. Em atenção ao documento acima referenciado, este centro remete a documentação constante do anexo versando sobre os 40 elementos banidos do país, conforme decreto nº 66.716, de 15 de junho de 1970. Este centro informa que oportunamente seguirá o álbum com as fotografias dos referidos elementos. Nas muitas vezes que vive diante da pergunta sobre se valeu a pena ou sobre se faria tudo de novo, costumo responder que sim. Só que, claro, faria de forma diferente algumas coisas. A luta armada, por exemplo, foi um erro. Alguns se surpreendem com a resposta, pois, afinal, no que se costuma chamar de flor da idade, vivi clandestinidade, prisão, tortura e exílio. Se eu não tivesse me envolvido tanto com a política, certamente teria tido uma vida mais confortável. Mas não a trocaria pela que vivi. Como disse o mestre Mário Quintana, se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não for a mágica presença das estrelas.